Olha pessoal, aqui em frente o hospital regional, vamos fazendo uma corrente Vamos abraçar todos os médicos que já serviram aí, boa parte deles já não está mais aqui com a gente fisicamente Mas com certeza está em nossos corações, em nossa memória, em nossa gratidão Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa cidade Vila Jacobina! Aplausos